Porque a falta de privacidade é uma coisa ruim. Por quê? Porque a falta de privacidade não é nada bom. Porque quem não tem controle dos seus dados pode acabar perdendo o controle da sua própria vida. Bom, em último caso, o indivíduo pode perder a sua própria vida mesmo. Vide países onde não há qualquer liberdade individual. Vide países onde a ditadura avançou em tal ponto que o indivíduo não tem mais controle sobre o próprio corpo. Ele foi perdendo o controle sobre os seus dados. Começa assim. Começa com você perdendo controle as coisas que você acessa na internet, as informações que você compartilha, a forma como você se expressa. Começa assim. Começa com você perdendo pequenas liberdades. Começa com você sendo cerceado de falar. Depois começa com você sendo cerceado de ir e vir. Depois começa com você sendo impedido de fazer o que você quiser com o seu corpo. E se você não acatar, se você não obedecer, a consequência pode ser a perda da própria vida. Espero que não chegue a esse ponto. Eu acredito que não vai chegar a esse ponto aqui, pelo menos no Brasil. Mas em alguns lugares isso já está acontecendo. A perda de privacidade, em última análise, é a perda de liberdade. Por quê? Como eu disse, você começa perdendo a sua privacidade. Estado totalitário vigiando tudo o que você faz para poder te controlar. É um ciclo. Coleta dados para poder controlá-lo. Mais controle, mais dados exigidos. E assim vai. E o ciclo continua até chegar a um ponto em que você não pode usar seu próprio corpo. Enfim, espero que não chegue a esse ponto. Mas pode ser uma das consequências, a consequência final de você não se preocupar com sua privacidade. Analogia. Aqui eu vou dar um exemplo que vai ficar claro para você. Imagina se eu, Anderson, eu que sou desconhecido para você, monitorar se você... Deixa eu instalar uma câmera aí. Eu quero vigiar tudo o que você faz por quatro horas. Ver e ouvir tudo o que você faz aí na sua casa. Dentro da sua casa. Você se sentiria confortável? Aposto que não, né? Ver você aí dentro. Ah, enfim. Alguns talvez não vão ligar, porque não ligam mesmo para a sua própria vida. Não liga para o que vai acontecer. São nilistas. Tem alguns indivíduos assim. Mas a maioria vai se preocupar. Que isso? Esse cara me olhando aqui, vendo o que eu estou fazendo aqui dentro da minha casa. Agora, pensa comigo. Se eu, um indivíduo que não tenho nenhum poder sobre ninguém, não tenho poder e influência nenhuma sobre outras pessoas, e nem sobre você, você está preocupado que eu estou ali desbilhotando, vigiando você, por que então as big techs e governos não são um problema para você? Se eu, que sou um indivíduo que talvez não ofereça risco algum, porque eu não tenho poder, eu não tenho poder nenhum, você já se preocupa? Por que você não se preocupa com big corporações que têm poder absurdo? Eu diria algumas poder absoluto. E governos? Por que? Fica aí essa reflexão para você. E um erro muito comum das pessoas é achar que elas não têm problema, elas compartilharem informações na internet, porque, ah, o que poderia acontecer, né? Será que tem tanta gente perigosa na internet? O erro dessas pessoas, né? E tem muita gente que pensa assim, é achar que todos na internet são bonzinhos, ou elas acham que todos são bonzinhos na inocência, ou elas não acham que... Não, elas acreditam sim que tem indivíduos bons e maus, só que elas acreditam que só a lei será capaz de protegê-los. Leis serão suficientes para protegê-las contra as consequências de não se preocupar com essas informações. Esse é o erro desses indivíduos. Delegar a proteção dos seus dados a big techs, big corporações que lucram com seus dados, que fazem o pior, que compartilham com outros terceiros e vão cercear a sua liberdade como governos, ou até mesmo confiam em governos para proteger seus dados. E por isso elas talvez não se preocupem com a sua privacidade, porque acham que estarão protegidas caso algo aconteça. E, bom, as consequências são danosas, desastrosas. É só remediar. Uma vez que seus dados são vazados, uma vez que acontece tudo aquilo lá, não tem o que fazer. Uma vez que os dados já caíram nas mãos de terceiros e já aconteceu. Não tem o que fazer. Aí é você lidar com as consequências. Lidar com as consequências é sempre mais doloroso do que prevenir. Então, privacidade é uma forma de prevenção contra todos aqueles ataques que eu mencionei lá.